Por você entender o real impacto de um produto digital no dia de hoje, pensa nessa seguinte história. Imagina que existia um homem, muito trabalhador, que trabalhava arando a terra, num grande campo para um grande mestre. E ele sempre pegava como pagamento o suficiente para ele conseguir sustentar a família, mas quando ele nunca sobrava. E um belo dia passou um sábio próximo de onde esse trabalhador estava, e o sábio, olhando essa pessoa trabalhando tanto e sobrando tão pouco, chamou essa pessoa e falou assim, por que você não multiplica aquilo que você está gerando com o trabalho? E o sábio explicou para ele, se você pegar uma parte do seu tempo que você já trabalha no lucão, achar uma terra fértil e você plantar uma árvore frutífera, mesmo que você coloque uma sementinha por dia, isso durante um bom tempo vai começar a tirar rendimentos que você nem acredita. E essa pessoa acreditou. Então, sempre depois do trabalho, ela pegava uma sementinha que ela conseguia e jogava em um campo fértil que ela tinha acesso. O que aconteceu? Depois de muitos anos, essas árvores frutíferas que ele gerou, acabou gerando uma plantação incrível. E esse homem que era tão pobre acabou se tornando um homem próspero. Uma vez que você criou um infoproduto, que você pode vender ele repetidas vezes, através da internet, sem precisar usar a sua força de trabalho ou o seu tempo, você está plantando sementes que no futuro, se bem trabalhadas, geram uma árvore frutífera muito grande para você.